O senhor é a favor dessa lei, secretário? Claro que sim. Se o senhor fosse vereador, o senhor aprovava essa lei? Aprovaria, com certeza. E por que quando o senhor foi vereador, o senhor não aprovou os projetos do Aires, quando o Aires era prefeito, sobre uma cobrança de taxas? Pelo contrário. O Código Tributário Municipal foi realizado por mim e aprovado comigo, no meu mandato. O senhor não foi contra a cobrança de impostos e taxas? Não, senhor. Verifica os zonais da Câmara. Parece que saiu uma matéria no Folha BR antigo que o senhor não foi contra esses impostos e taxas. Que eu me lembro é não. Parece que saiu uma matéria no Folha BR antigo que o senhor não foi contra esses impostos e taxas. Que eu me lembro é não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto